Você tá buscando a finalização pro seu cabelo que tá ressecado, tá poroso, então esse vídeo é pra você, tá? Hoje vamos fazer a finalização LOCK, que significa líquido, óleo e creme. Isso mesmo, pro cabelo que tá ressecado, tá poroso, isso é uma ótima finalização por ela conter óleos, tá? Que vai nutrir esse fio enquanto você finaliza, enquanto seu cabelo fica finalizado com creme pra pentear. Hoje nós vamos utilizar pra fazer essa finalização, esse óleo aqui, que é o Juba, o blend de óleos vegetais. Que tem na sua composição óleo de algodão, óleo de abacate e óleo de linhaça dourada. Você pode tá utilizando qualquer óleo que você tiver na sua casa, que seja um óleo extra virgem, tá? Pode ser óleo de coco, azeite de oliva, o óleo que você tiver na sua casa aí. E vou usar um creme pra pentear, que vai ser esse aqui, em carona na Juba, que eu gosto muito de usar esse produto aqui. Você também pode tá utilizando o creme que você tiver em casa, não tem problema algum. E aí vai ser essa duplinha aqui, ó, que a gente vai tá utilizando pra fazer essa finalização. Já tô com o meu cabelo lavado, já lavei o meu cabelo, já lavei, já hidratei, já tá desembaraçado também, ó. E o meu cabelo, ele tá de úmido pra seco. Então eu vou molhar mais ele e já volto aqui pra gente fazer essa finalização. Já molhei mais o cabelo, que líquido significa água. Quanto mais molhado o seu cabelo tiver, melhor vai ser pra fazer a finalização, tá? E aí o que que eu vou fazer? Vou começar passando o óleo, ó, ele já tá molhado, né? Então eu vou começar passando o óleo. Vou começar passando o óleo em todo o cabelo. E aí eu gosto de passar uma quantidade bem generosa de óleo. Então o óleo que você tiver aí, você passa uma quantidade bem generosa. E aí como ele já tá molhado, né, com o líquido, que é a água, agora eu vou passar o óleo. Esse óleo, eu gosto de finalizar, fazer essa finalização com ele porque ele não pesa. Ele não deixa o meu cabelo muito pesado, né, nem oleoso. Então eu gosto muito de usar ele, mas também não exagero, tá? Eu coloco uma quantidade boa no cabelo e não exagero. Ó, fazer um óleo aqui, um aqui. Não precisa também você encharcar de água, tem gente? É deixar bem molhado, mas também não precisa ficar encharcado, pingando, sabe? Não tem necessidade. E aí agora eu vou usar o creme, né? Vou botar ele aqui. Esse creme ele é bem prático de usar porque ele tem um pump. Que aí eu consigo, ó, tirar a creme e aí eu vou passar a creme por todo o cabelo. Uma dica na hora de você passar o creme no seu cabelo é que você vai enluvando bem. Mesmo que seja creme pra pentear, gente, enluva bem, enluva bem. Pra pegar em todo o cabelo, em toda a extensão do cabelo, sabe? Que às vezes a raiz ela fica mais cheia porque não passa o creme como tem que passar. Eu faço assim, mas o creme ele não tem totalmente na raiz, ó. Ó como é que ele fica. Eu nem toco no couro cabeludo, sabe? Mas eu gosto de deixar por completo o cabelo com creme. E aí eu vou espalhando esse creme em todo o cabelo. O segredo aqui é o cabelo tá úmido, tá? Bem úmido. Não me engano, mas bem úmido. Pra finalização dar certo. Ó, já passei o creme em todo o cabelo. Ó como ele ficou desmaiado. E agora eu vou finalizar. Pra finalizar eu vou fazer a finalização estruturada. Que é uma finalização que eu gosto muito de fazer no meu cabelo. Tá? Que traz definição e traz também volume pro cabelo. Então eu vou dividir aqui o cabelo. Fazer a divisão que eu sempre faço. Aqui ó, a divisão que eu sempre faço no meu cabelo. E agora vamos partir pra finalização estruturada. E aí é só você vir com os dedos, ó. Separando as fitinhas. Eu gosto muito dessa finalização. Ela traz muita, muita definição. E também volume pro cabelo. Ó. Valeu do outro lado. Prontinho. Prontinho. E agora eu vou fazer por todo o cabelo, ó. Essa finalização. Prontinho. 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 Essa parte aqui da frente que eu acho mais ressecada, eu vou fazer um dedo lis aqui pra ficar mais definido. Pronto, gente, já finalizei todo o cabelo. Agora eu vou esperar ele secar naturalmente, tá? E já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado e como que ficou essa finalização lock, tá? Até daqui a pouco. Então, gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês o resultado da finalização lock. E olha como esse cabelo ficou brilhoso, o cabelo ficou muito brilhoso, gente, muito brilhoso. Olha só esses cachinhos, vou mostrar aqui assim pra vocês, ó. Olha só como esse cabelo ficou brilhoso, muito brilhoso, muito definido, muito definido. Ó, vou mostrar aqui atrás pra vocês verem. Muito brilhoso, extremamente definido. Olha isso. Olha só. O cabelo ficou muito brilhoso, muito definido. Eu amei essa finalização e essa finalização é ótima pra você fazer tanto quando seu cabelo tá bem ressecado, como em dias frios, tá? Que é o dia que tá super frio. Essa finalização é ótima porque ela vai fazer com que sua finalização dure mais, né? Por conta que a gente usa o líquido, o óleo e o creme. Então, olha, é maravilhosa, maravilhosa. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou, se você já usou essa finalização, se você já fez no seu cabelo nessa finalização, que eu vou adorar saber. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.